Olá pessoal, chegou mais uma edição da maior e mais completa amostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do nosso estado. Estou me referindo a Casa Cor Minas, que está na 29ª edição e que tem como tema a ancestralidade. Neste ano, a amostra acontece no Espaço 356, que é um empreendimento do grupo EPO e que está localizado às margens da BR-356, bem pertinho do Bega Shopping. A visitação acontece de 26 de julho a 15 de setembro de 2024. Chega junto! Fazendo e Acontecendo, Eduardo Faleiro, me conte tudo, não me esconda nada. Primeiro tema aqui, vamos destrinchar um pouquinho sobre esse tema dessa edição, 29ª edição, aqui no Espaço 356. Paulinho, de presente ou agora, é uma reflexão do que a gente pode fazer agora para o futuro, para as próximas gerações. Casa Cor é um palco para quem quer mostrar o que tem de tendência, de comportamento, então nós estamos muito felizes com o resultado e agora é festa. Olha aí que festa bonita, todo mundo feliz, um espaço que está recebendo uma das maiores Casa Cor até hoje. São 10 mil metros quadrados, 62 ambientes e mais de 90 arquitetos, paisagistas e designers interiores. Então, estamos aqui batendo palma para esse elenco. O que me chama muita atenção aqui no primeiro giro que eu fiz, no branco que nós tivemos aqui anteriormente, também um dia antes, é a qualificação dos profissionais e também dos ambientes e também dos fornecedores. Sem dúvida, acho que aqui é uma reunião do que há de melhor no mercado, dos melhores profissionais, dos melhores fornecedores, lançamento de produto, então para quem quer ver qualidade, sem dúvida a Casa Cor hoje é o melhor palco. 29ª edição, o que evoluiu dentro dessa história todinha para chegar nesse patamar aqui hoje? É muita história, né Carlos? Muita história, todo o mercado foi criado, você imagina... Profissionais também que se desenvolveram. Que se desenvolveram, imagina que há 20 anos atrás quase nenhum produto era produzido em Minas, que estava exposto na Casa Cor. Hoje, mais de 70% do que nós estamos vendo aqui, produzido em Minas Gerais. Isso é motivo de orgulho, isso mostra o mercado forte, aquecido e a gente tem que bater palma para o design mineiro, que é para mim um dos mais bonitos do Brasil. Vou conversar com o Juliana, mas antes disso aqui, eu sei que você chegou a uma alta gastronomia e nesse friozinho que, dentro desse contexto aqui, cabe também uma gastronomia para o visitante. Sem dúvida. O que nós teremos aqui? O Nildo Rocha é um chefe hoje considerado um dos maiores do Brasil e ele está assinando aqui o restaurante. Então venham, o restaurante é aberto ao público, não precisa pagar ingresso, isso é uma ação também especial para esse ano. Além disso, nós temos um bar, temos café, temos um wine bar, então tem opção para todo mundo. Ok, parabéns pela elegância. Obrigado, vamos aproveitar. Obrigado. Juliana Agrilo, na veia, o que essa Casa Cor traz para Belo Horizonte, para o histórico da Casa Cor? Paulinho Navarro, nós estamos na 29ª edição da Casa Cor. Esse ano é uma Casa Cor muito grande, ela conta com 64 ambientes. Nunca nós tivemos uma Casa Cor tão grande. 97 profissionais. Uma área muito grande, que é aqui no espaço 356, é um complexo maravilhoso. E isso a gente conseguiu colocar, apresentar para o nosso público, o nosso visitante, um espaço muito grande de gastronomia, muitas áreas de gastronomia. Um espaço para a sua criança também. Então você que tem uma criança que tem dificuldade de trazer, pode trazer e ela pode ficar nesse espaço, que chama Extremo. Nós temos também um espaço de palestra, que vai receber vários palestrantes. Vamos começar com o João Grilo. Com o João Grilo, exatamente, com o tema, o que será amanhã, do que será amanhã, né? Muito rico o que está sendo planejado. Eu queria saber de você, sobretudo, sobre os profissionais. Porque, por um lado, você tem os veteranos, né? E tem, ou seja, é uma safra que foi, evoluiu, cresceu. Gente nova e gente que está aí fazendo, acontecendo essas três décadas aí, né? Nós temos sempre profissionais que participam, já participaram de várias mostras. Mas sempre a gente tem um número de profissionais novos, jovens, que estão se despontando no mercado. E que a gente traz esses profissionais para a Casa Cor. E eles fazem, realmente, uma diferença. Eles são mais ousados, digamos assim, sabe? Eles têm a coragem de colocar o trabalho deles com mais reverência, com mais ousadinha. E isso acaba trazendo uma amostra diversa, né? Com vários ambientes muito diferentes um do outro. E que é aí que vem a riqueza, né? Que você chega aqui e acaba se encantando com um ambiente, um profissional, né? Um espaço que você se identifique. Então, chega junto, até quando? Até no dia 15 de setembro, a amostra. A terça, sexta, ela abre às duas da tarde e fecha às nove da noite. Sábado e domingo abre meio-dia, só que sábado fecha às nove. E no domingo fecha às sete horas da noite. Chega junto? Chega junto. Estou te esperando, pode vir. Aí, menina! João Guilherme, você que é arquiteto, fiquei sabendo primeiro que você vai ser tombado junto com a Casa Corre, verdade? Rapava o caso? É, quase isso. Quase isso. Mas vem cá. Mas nessa edição, dentro de todo esse histórico aí, você está promovendo, aí em conjunto com profissionais, exatamente uma discussão sobre a própria arquitetura, que envolve também a cidade, o futuro da cidade, não? É, vai ser um ciclo de... Aniversário, inclusive, dessa empresa, né? É, 40 anos da Terra Tíria e aí, como homenagem, assim, estamos fazendo uma sala de palestras, sala de debates, onde vamos estar discutindo temas de arquitetura muito voltados à cidade de Belo Horizonte, urbanismo, essa questão aí da... Mobilidade. Mobilidade urbana, toda essa questão, assim, de um futuro que prevê, assim, dificuldades, ou, assim, crises climáticas, essas coisas todas. Então, como que a cidade deve se preparar para isso? Como que a arquitetura, o que tem que mudar na arquitetura, nesse sentido, em termos de sustentabilidade, tudo isso? Bacana. E você que participou desde a primeira, agora aqui presente, com essa discussão aqui, o que você diria que os profissionais e o que a cidade ganhou, exatamente, dentro desse contexto todinho, através da Casa Corre, sendo aí uma grande vitrine para todos eles, né? Bom, ganha em vários aspectos, né? Se eu pegar 30 anos atrás, não existia essa coisa de decoração. Existia, as pessoas mobiliavam a casa, iam numa loja e mobiliavam a casa. Então, isso hoje é um... Educacional. É. Não, mas é uma... Sobretudo, foi uma economia toda que se criou, toda uma coerência, e hoje são milhares, milhares e milhares de empregos, de... Empresas, né? De empregos, de indústrias, de comércio e de arquitetos. É um universo desse de arquitetura de interiores, que hoje movimenta milhares de pessoas no estado de Minas Gerais e no Brasil inteiro, porque a Casa Corre, ela tem esse aspecto nacional. Então, ela... Eu acho que a Casa Corre, o fato de ter sido no Brasil inteiro, e de ser uma coisa que gera muita imagem, muita imagem bonita, isso foi agregando, agregando questões positivas para o espaço, e tem um crescimento muito grande desse segmento exponencial. É inacreditável que há 30 anos atrás não existisse decoração do jeito que é hoje, né? Quer dizer, foi toda uma geração que inventou uma história, né? Bacana. Obrigado pelo depoimento. Muito obrigado, Paulinho. E há 29 anos contigo aqui, né? Beijo a primeira. Você é tão bata mesmo. Prazer, querido. Um abraço, um abraço. Gilmar, filho de peixe, peixinho é? Peixinho é. Quem é esse peixinho aqui? Guilherme. Guilherme? É, aprendeu melhor do que o pai. Tá passando bastão aí, não? Claro. O bastão tá quase entregue já. Agora, o que você tá entregando aqui, e ele já tá acompanhando há mais tempo, um espaço que é digno mais do que qualificação. É um espaço que tem tudo a ver com a Casa da Cor, sobretudo, né? Eu acho que uma pré-estreia, tudo de bom, né, cara? Eu acho que é uma luva. Tô errado ou não? Certíssimo, né? O Espaço 356 é um local que o Belo Horizontino vai poder passar o dia aqui, a família vai ter o local de deixar a criança, vai ter restaurantes, vai ter esporte, vai ter lazer, vai ter saúde e vai ter compras, vai ter lojas de grife, tem um mix completo. É o espaço do Belo Horizontino. Belo Horizontino é um espaço, né, Guilherme, independente da minha geração, do Gilmar, que também abriu uma janela, sobretudo, aí, pra geração nova. Tô errado ou não? Com certeza, Paulo. Com a qualificação. Fala aqui pra nossa cara, vamos ver que a gente vai ver. A gente criou um espaço aqui, como vocês podem ver, pela arquitetura, que permite eventos de vários tipos que vão atender desde a criança até qualquer idade que quiser vir. Passando pela gastronomia também, né? Já temos aqui um restaurante. O Rizoma, o restaurante que já tá funcionando e outros que vão abrir. Durante a amostra da Casa Cor, tem outros restaurantes que vão funcionar aqui dentro também. Então, gastronomia é um dos pilares aqui do empreendimento. Pra fechar aqui, então, um espaço aberto, depois Casa Cor, para o grande público, a partir de quando? Novembro. Novembro. Meado de novembro estaremos 100% abertos. Ok. Tá certo? Parabéns. Recebendo a família mineira, belo-risotina, brasileira, circuito turístico para Belo Horizonte. Gentileza urbana, é isso? Exatamente, Paulo. Obrigadão, obrigadão. Parabéns aí. Obrigado, obrigado. 29ª Casa Cor, espaço 356 e eu estou no terraço do 356 aqui com gente que faz e acontece. Minha atriz Lodi e Luciana Mota. Fazendo e acontecendo. Quem é mais falante? Vai, depende. As duas. Começa você aqui. Fala um pouquinho desse espaço maravilhoso com essa vista literalmente panorâmica. Então, foi um desafio criar um terraço que surpreendesse, então a gente optou por essas linhas contemporâneas, usamos materiais naturais e design assinado para poder dar uma valorizada no nosso espaço. A gente teve o privilégio de ter a INE Outdoor como nossa parceira nesse espaço e o resultado está aí para convidar vocês a virem conhecer com a gente o terraço 356. Complementa aqui, o que ela deixou de falar aqui? Não, a gente tem uma rampa aqui para convidar bem os visitantes, materiais de Minas, o barro aqui de Minas, o nosso tijolo, a madeira e o que ela falou, esse imobiliário maravilhoso, contemporâneo, peças assinadas e algumas coisas interativas. A gente tem uns imobiliários aqui que o público, os visitantes vão poder interagir e participar aqui um pouquinho do ambiente e vivenciar esse espaço. Chega junto, então? Vem comigo ou chega junto? Vem comigo. Vem comigo? Vem comigo. Chega junto. Chega junto. Chega junto. Bem, gente, aqui no Espaço 356, o Gourmet Habitat. Eu estou aqui, exatamente, com a Cristina Morettson, décima edição, décima edição. Décima edição da Casa Corpo. Está com a fiote aqui, o Ângelo Coelho, filho de peixe, peixinha. Exatamente. Bem, está faltando o Ângelo Coelho e o André Moretts que fazem parte desse escritório. Fazem parte desse escritório. Minhas mulheres primeiro, chega aqui para cá. Fala um pouquinho desse belo espaço aqui. Gente, bem-vindo ao nosso espaço aqui, né? O Espaço Gourmet Habitat, que a gente tentou fazer uma coisa bem legal, integrando um ambiente de gourmet, com um estar, com uma lareira. Tem uma adega também para degustação. Um lugar que vai ser promovido os vários eventos, receber as pessoas, os profissionais, os clientes. E a gente usou lançamentos da Portinari aqui, que são os lançamentos da loja Habitat. A gente usou um elemento vazado, Hanazaki, que foi feito exclusivamente para a gente, sabe? Que ele não está no mercado ainda. Usamos as lastras também da Portinari para fazer as bancadas, o piso 1,20 por 1,20. Então, a gente procurou usar todos esses elementos de lançamentos, da Deca, Cuba, Torneira. Enfim, um ambiente exclusivo Habitat. Bem, está descolado a mãe, né? Mas deixou de escapar alguma coisa aí? O que faltou lá? Então, utilizamos vários modos da lida de lançamento. As cadeiras, poltrona, sofá. Isso tudo integrando o ambiente para fechar com chave de ouro, né? Com chave de ouro, né? É mais chame do que a mãe. Temos uma obra de arte maravilhosa da Galeria Murilo de Castro também. É gente que faz. E a iluminação linda. E acontece, né? Isso aí, velho. Parabéns para vocês aí. Eu que agradeço. Obrigadão, obrigado. 29ª Casa Cor. Aqui no Espaço 356. Quem faz mais uma vez, faz e acontece. É o Júnior Júnior Pia César, que está com esse espaço. Eleve-se um privilégio aqui nesse terraço. Fala desse prazer de trabalhar e de criar. Mais uma, né? A gente está super feliz com o resultado de criar um espaço que é um espaço de contemplação, um rooftop e um bar de drinks. O nosso objetivo foi tirar partido dessa visada que a gente tem da cidade, que é maravilhosa, do pôr do sol, e criar um espaço que as pessoas pudessem passar o entardecer e o anoitecer aqui para se elevar mesmo, para se interiorizar, para poder ver a vista e se divertir por aqui. O que mais? Conta mais. É um espaço que a gente também pensou numa simplicidade arquitetônica para ser ocupado. A gente trabalhou com blocos que são distribuídos aqui de uma forma simplificada. A gente criou uma arquitetura também efêmera, que tem um tecido que protege toda a parte fechada, uma bancada que é onde fica o bar e as oliveiras que trouxeram toda essa poética também aqui, esse frescor. Parabéns. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá, gente. Vigésima nona edição da Casa Cor. É gente que faz e acontece como a Eduarda Corrêa. Estou aqui num espaço bacana que é a Galeria Gourmet. Me conte tudo, não me esconda nada. Inspiração. O que você trouxe para esse ambiente? Bom, eu quis nesse espaço criar um espaço que pudesse ser utilizado por todos, pela família, os amigos, um espaço que agregasse essa confraternização. Então, por isso, a gente tem aqui a mesa, o espaço de cozinha mesmo, que a gente vai realmente utilizar aqui na Casa Cor. nós temos do outro lado um espaço de adega e um estar bem aconchegante para tomar um vinho, para realmente conversar com os amigos. E é um espaço cercado de arte, a gente procurou colocar obras de arte por todos os cantos, que eu acho que a arte enobrece ainda mais o espaço e personaliza ainda mais o ambiente, a residência das pessoas, então eu procurei realmente fazer um espaço que pudesse ser replicado na casa de cada um que viesse visitar aqui a Mostra. Que, por sinal, está muito bonito. 29ª Casa Cor, aqui no Espaço 356, aqui na saída para o Rio de Janeiro. É gente que faz acontecer a Denise Vilela, que eu conheço há vários anos. Quantos anos de praia, não? Quantos anos de Casa Cor? 29. 29? É brincadeira, não é? E para esse espaço maravilhoso aqui, o que você trouxe aqui para quem vai conferir essa edição? Eu trouxe tudo muito natural. O espaço é Vócton? Vócton. A Vócton é uma loja que tem muitos móveis muito bonitos e ela é a patrocinadora do ambiente. Todos os móveis são da Vócton e os revestimentos eu usei todos naturais. A madeira é com maruta, tem madeira no teto e nas paredes. O piso é uma cerâmica natural da Lepre, terra Chile. E a persiana também é natural, madeira. Enfim, todos os produtos são naturais. A bancada e o tampo da bancada é travertino. E eu procurei usar, sim, cerâmica, as luminárias são de cerâmica. Enfim, o tapete, as cores, muita planta, biofilia. Tem planta do lado de fora, planta do lado de dentro, flores. A mesa, ela tem a cerâmica, limoges, mas os produtos de bambu, de junco. Enfim, tudo muito natural, que eu acho que é o que a gente gosta mais hoje. Muitos detalhes. Muitos detalhes e também a praticidade. Praticidade, porque a sala de jantar foi pensada para que as pessoas pudessem ter à mão o refrigerador, a adega, o moedor de café para fazer um café na hora, ou a máquina de café. Enfim, muita praticidade. Até um bojo de pia com a torneira na mão, que abaixa para não ficar aparecendo. Tudo muito prático. Venham conhecer, porque a Casa Cor está muito bacana. É num lugar muito simpático, com estacionamento. Eu acho que esse ano vai ser um sucesso a Casa Cor. Muito agradável mesmo. Gente, estou brincando aqui com a Gislaine Lopes, que de 29 edições da Casa Cor, ela participou de quantos? 17. Você se importa de eu falar que, no bom sentido, você vai ser tombada? Eu não. Não, não. De jeito nenhum. Vai ser um prazer. Um prazer. Vamos lá. Então, nós estamos na sala de banho e quarto de vestir. Eu acho que é um dos maiores espaços aqui. Conta para a gente aqui, para o nosso telespectador. Olha, a proposta foi fazer uma sala de banho e quarto de vestir, onde que você pudesse ter um relaxamento. E eu pensei na água, que traz esse relaxamento, no verde do jardim, na banheira e nas plantas, que é o que a gente precisa. Mas o projeto foi criado como se fosse uma casa. Tanto que não tem parede no fundo do banheiro, eu tenho um jardim. Então, eu projetei aqui como se eu estivesse projetando uma casa. Gislaine, está muito zen aqui. Fala um pouquinho mais aí do seu espaço, que ele merece esse crédito. Vou apresentar. A ideia é desestressar. Começando lá na minha cascata, eu coloquei um quarticito preto, que desce a água, passa por um lago e desce de novo. Onde eu coloquei uma escultura. Então, esse movimento de água, ele relaxa. E usei o vidro canelado preto atrás e o porcelanato também, o cinza escuro. Parece ser escuro. Parece, mas não é. Ele é aconchegante, que é a proposta do nosso espaço. Um espaço aconchegante. Parabéns. A gente tem um luxo aqui. Tomou um banho aqui na Casa Cor, no Balnear Deca. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Fabrício Cumpé e o Evanda. Parabéns, belo ambiente, muito bacana. Logo na introdução aqui da Casa Cor. Segundo o Fabrício, você é mais, é graças, falante. É verdade ou não? Fala um pouquinho desse ambiente aqui pra gente. Pois é. Desse conforto aqui, desse luxo, desse banho aqui. Pois é, alguém tem que falar, né? Pois é, faz parte. Então, quando a Deca nos convidou pra assinar esse ambiente, foi uma preocupação muito grande, porque o que nós iremos falar de tantos ambientes tão bacanas que a Deca já fez em toda a história da Casa Cor. E a gente, com o time da FATO, a gente desenvolveu esse trabalho inspirado nas minas de ouro do nosso estado. Ó, bacana. Então, ao adentrar o ambiente, você vai ter o contato com... São cores que eu vivo nelas, né? São a madeira, o revestimento que lembra muito o Mardósia, que é bem de minas, né? E a biriba, que a gente utiliza, nesse caso, o eucalipto. E a gente, a ideia é quando a gente entra na mina, qual o primeiro contato? É um espaço bem cavernoso. É um banho, mas inspirados nos banhos gregos, romanos. E, ao mesmo tempo, é um convite pras pessoas entrarem no espaço e entender os objetos, as peças, o design da Deca como uma joia. Então, é a forma que é exposta todas as peças. É exatamente isso. Elas são joias e a gente quer mostrar isso através do efeito luz e sombra, do paisagismo da Ana Campos e o apoio do Marcos. E a gente tem uma série de pessoas envolvidas atrás. Fabrício, depois de um porta-voz desse, o que lhe resta? Eu só queria agradecer também a todos os nossos parceiros, né? Agradecer o convite da Deca também, que foi muito importante para a gente, que a gente já faz parte da Deca, há um tempo já. É só isso que eu tenho para falar. Parabéns para vocês aí. Obrigado. Um banho de luxo aí. Vamos lá, vamos lá. Um banho de luxo aí. 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 Um banho de luxo aí.